Olá, eu sou Rita Lisboa, eu venho compartilhar aqui, junto com o Halim, professor Luciano, o estudo de Portugal ao Brasil, percepções e inquietações acadêmicas durante o impacto da pandemia de COVID-19. Bom, esse estudo foi feito dentro da percepção de práticas implementadas entre Brasil e Portugal. Essa análise investigativa, ela foi realizada a partir da palestra Ensino Online pelo Mundo, experiências em Portugal, que aconteceu num congresso, de repente, professor online, foi em junho esse congresso, nós tivemos 2.800 participantes, então foi uma oportunidade de ouvir vocês, professores, assim, no momento, né, do olho do furacão. E esse foi o nosso objetivo, né, além de tudo, a problematização foi em que sentido essa palestra contribuiu para se fazer pedagógico, né, no momento da pandemia, quais são os principais desafios dos docentes nessa pandemia, e se os professores compreenderam, né, nessa palestra, a diferença entre o ensino remoto e a distância. Então, foi aplicado uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, e essa palestra, ela se deu via streaming, e foram três momentos síncronos, né, que foi a pergunta via mediadora, por vídeo, resposta via palestrante, por vídeo, e a interação dos participantes via chat. Nós vimos que, através dos estudos, né, nós dividimos em três momentos, que foram análise dos temas, análise da interação do chat, e análise dos termos mais utilizados. Os temas, que nós percebemos, como Portugal e Brasil lidaram com a pandemia, ações somadas em Portugal e no Brasil, para incluir o estudante sem acesso, conhecendo as diferenças entre o ensino remoto e a EAD, como professores podem se capacitar e planejarem para a EAD. Então, nós tivemos aqui vários relatos, eu não vou ler todos, porque o tempo é curto, mas realmente a pandemia chegou, para não excluirmos outros, será necessário um longo período, enfrentamos o híbrido na marra, né, tem que, enfim, uma fala que considera acessibilidade, acessibilidade, outra aqui, política e EAD para recursos de estrutura, os professores estão meio perdidos com a educação, também tivemos, eu também me preocupo em operacionalizar, sabendo se o professor precisa se reinventar, e nos termos, né, capacitação e treinamento foi o termo mais utilizado no chat, né. Bom, nas considerações finais, nós percebemos que os professores, né, realmente tiveram um curto pedaço de tempo para ressignificar seus ambientes acadêmicos, para implementar, conduzir aulas online, vários desafios, né, com as suas aulas virtuais, em salas de aulas virtuais. É a preocupação geral que seus estudantes ao acesso, né, às aulas remotas, a gente está vendo, né, hoje a gente ainda pode, pode, a gente ainda ver esse cenário, né, como que os professores têm se destacado, como os professores têm compartilhado suas experiências, né. Então, assim, o que a gente trabalha em cima de tudo, o que nós percebemos, esse artigo, vocês vão ter acesso na Índica, eu creio que a média vai disponibilizar, né, então, o que nós percebemos é que precisa de capacitação, precisa de investimento, trabalhar com metodologias ativas, e, acima de tudo, mudar os prismos, transformar os olhares, reconfigurar práticas pedagógicas, adaptar novos desafios, reconfigurar a educação, e cada vez mais, o que o mais interessante, os professores falarem, humanizar o ambiente virtual, isso foi muito bacana e muito gratificante. Bom, análise dos resultados, né, antiga e efetência, em função do momento vivido na educação do Brasil, e em Portugal, no mundo, a importância de vestir, como eu já falei, na capacitação, né, e no processo colaborativo de todos. Bom, meu e-mail tá aí, tá ali, professor Luciano, eu agradeço, e em nome deles agradecemos por essa oportunidade. Um abraço. Um abraço. Um abraço.